E só foram-vos a bater nas portas, a bater nas portas. Isto também é quase que está a ficar deserto. Isto é quase que não é nada. Por terras de Miranda do Douro ainda se conversa em mirandês, mas os seus falantes são cada vez menos e cada vez mais velhos. Um estudo da Universidade de Vigo prevê que a língua se perca nos próximos 20 anos. Para quem vive em ruas assim desertas, a razão é clara. Nós temos um déficit de nascimentos aqui na região de Miranda do Douro. E de gente que não se encontra de trabalho para elas. Das mais jovens, onde poderia haver nascimentos. A partir de não haver pessoas, de não haver crianças, portanto, se está-se a perder um bocado a mirandês nesse sentido. E não há, não tem evolução, portanto, não tem uma continuidade. A gravidade da perda de uma língua traduz-se na morte de uma cultura e na desertificação das terras de quem a viveu. Quem ainda fala mirandês chega a ter vergonha de usar esta língua oficial portuguesa. Isto, tanto os mais velhos como os jovens têm em comum. A minha mulher é uma das mulheres que fala bem o mirandês. Mas só fala com outras que estejam a falar. Senão elas sentem-se, sentem-se envergonhados. E nós devíamos estimar essa língua, porque é uma língua, não é dialeto. É uma língua mirandesa mesmo pura que temos. Em Portugal temos duas línguas e não esquecerem. Sempre falei mirandês. Nasci nesta terra e aqui me criei. No entanto, há uma década ou duas décadas, o mirandês era bem aceito. Há o tempo, já tínhamos quase vergonha quando íbamos na cidade a falar, mas era bem aceito. As pessoas em que normalmente falavam-lhe, nós cada vez somos menos. As pessoas vão desaparecendo para o interior. Aquilo que fica, as pessoas desaparecem. Nem sempre se entende e depois acham engraçado. Como por exemplo a suriana. Quando às vezes as pessoas chegam aqui e começam a falar a suriana, nós temos a intenção às vezes de rir de algum tipo de sotaque ou assim. E acontece o mesmo connosco. Mas para os jovens mirandeses há ainda a esperança de que a língua sobreviva. Quando a falam, sentem-se mais próximos da terra e de quem os criou. Eu sinto mais livre, mais do campo. Sinto, sei lá, sinto como se estivesse na pele dos meus avós, já convivei com os meus avós no ar. Tranquilidade da alveia. Nós, nesta região, em vez de dizermos o CH normalmente, ou seja, cheio, dizemos cheio. Não dizemos o V, só dizemos o B, não existe no vocabulário mirandês. E também algumas palavras, em vez de dizermos se, dizemos se, mas depende. Isso importa-me porque eu sou muito achegado à ideia dos antepassados. Eu, como é que eu ia dizer? Eu acho que eles eram pessoas muito importantes, têm muito significado para mim. O mirandês é uma disciplina opcional nas escolas da região, entre quem ensina a quem acredite que devia ser obrigatória e, sobretudo, mais protegida pelo Estado português. Da mesma forma que existe o Instituto Camões para a Preservação da Língua Portuguesa, pois o mirandês mais necessita desse instituto, um instituto público, um instituto financiado, com meios que possa promover a divulgação e a preservação do mirandês. Agora, a verdade é esta, o futuro do mirandês passa sempre e passará sempre pela escola. Porque sem a escola não haverá futuro para a língua. Aqui aparece a palavra mausinas. O que é que será mausinas aqui? O equivalente a português. Dinis? Mausinas? Sim. Não são maus, não. É precisamente alguma coisa para... Nós, em português, usamos a palavra mausinhas, não é? Ou seja, são chás, tudo o que seja à base de hierbas, não é? Pronto, nós usamos muito. A Associação da Língua e Cultura Mirandesa já sublinhou, entretanto, a necessidade urgente do Estado proceder à retificação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa. Para a Associação não basta que se traduza romances ou banda desenhada. É mesmo preciso combater o centralismo, apesar de não garantir votos. A própria Carta estabelece que, periodicamente, haverá uma avaliação para ver o ponto da situação por gente, por peritos internacionais. Portanto, do nosso ponto de vista, isto é fundamental. Seria um reassumir da defesa da língua minoritária do país por parte do Poder Central. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que o Conselho de Miranda de Douro é aquele que fica mais distante de Lisboa, segundo o doutor Google. Basta ir ao Google e confirmar isso. E, portanto, é um quase... Quando se fala em mirandês lá em baixo em Lisboa, é quase um não-assunto. Tem muito pouca importância, até porque não tem tradução depois em votos. Não se assina e não se reconhece o valor da língua minoritária enquanto património dos minoritários, mas também património nacional, um pouco por desinteresse puro. E, muitas vezes, também desconhecimento. Não, não, mas também é. O centro de Miranda de Douro é ainda cruzado pelo ocasional turista, mas as ruas permanecem desertas. Se o desaparecimento de uma língua é a morte de uma cultura, o mirandês depende já só dos jovens que o queiram falar. A vontade existe na juventude das terras de Miranda. A vontade política parece resumir-se ao silêncio. Tu não estás capaz de andar. A quantas mais de ir de noite pelas arribas? Nem passá-las ao vivo.